Eu tô com o Júlio Ferraz, que traz informações, mais curiosidades desse mundão. Hoje ela fala de algo bem bonito. Boa tarde, Júlio. É verdade. Boa tarde, Nájela. Boa tarde, gente. Por que não há quem não se encante aí com esse fenômeno óptico quando a gente vê um arco-íris? Eu, particularmente, apesar de ser toda uma durona, eu acho lindo quando eu vejo um arco-íris. Eu fico mesmo muito encantada. E o arco-íris, ele tem uma simbologia e vários significados diferentes. E, às vezes, a gente se pergunta, não sei se você já se perguntou, por que apareceu o arco-íris? Será que existe mesmo um pote de ouro lá no final do arco-íris, como a gente um dia já ouviu falar? Sim, era justamente isso que eu ia perguntar. Tem um pote de ouro no final, será? Não tem, não. Não tem, não. Mas a gente vai saber por que agora no vídeo de hoje. Vamos lá? Os arco-íris são fenômenos lindos de se ver e que encantam a todos que desfrutam dessa visão. Mas como eles se formam? Existe algum significado? Podemos prever onde eles irão acontecer? O arco-íris são fenômenos naturais que, segundo a Bíblia, significa a aliança de Deus com Noé. Para a mitologia nórdica, era a ponte para o reino dos deuses. Para os irlandeses, no fim do arco-íris contém um pote de ouro. E, para a nossa crença popular, significa que quem vê um arco-íris tem sete anos de sorte. O termo arco-íris vem de sua forma natural como é visto, ou seja, um arco e íris que se refere à deusa íris, que na mitologia grega é a mensageira entre o mundo terreno e o mundo celeste. Uma curiosidade é que essa forma de arco é vista apenas para quem está em solo, pois, se você estiver em um avião ou em um edifício muito alto, poderá vê-lo em sua forma total, no formato de um círculo. O arco-íris é um fenômeno formado pela decomposição da luz branca em várias cores. Essa separação das cores acontece em gotículas d'água, por isso é mais comum vê-los em dias de chuva ou próximo de cachoeiras. Sendo assim, um arco-íris se forma quando temos uma chuva normalmente leve e o sol junto. Além disso, eles possuem dezenas de cores, mas só sete são perceptíveis ao olho humano. São elas o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro e o violeta. Agora, quanto às cores, esse é o efeito da decomposição da cor branca em diversas cores devido à refração da luz nas gotículas d'água, funcionando como um prisma. Para se enxergar o arco-íris é necessário estar de costas para o sol. Outro fator que interfere na visualização dos arco-íris é que ele acontece sempre em um ângulo de cerca de 42 graus da pessoa que o observa. E dependendo como você se move, ele pode sumir ou mudar de posição. Ou seja, encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris é impossível. O legal é que apesar de ser um fenômeno natural, é possível reproduzir um arco-íris de algumas maneiras. Como por exemplo, utilizando uma mangueira, já que eles são refrações da luz. Mas prever onde eles irão acontecer, aí já não dá. E para finalizar, o mais raro dos arco-íris são os duplos e os de circunferência completa. Pois a sua posição em relação ao fenômeno deve ser exatamente propícia a isso. Super interessante, tudo luz, né? É verdade, estudando física um pouquinho aqui na nossa tarde de curiosidades. É isso, mas muito interessante saber a origem. Eu não sabia das cores, eu imaginava somente que eram aquelas cores que a gente está acostumada, que a gente aprendeu, né? As sete cores do arco-íris. Mas tem muito mais cores, só que a gente só vê mesmo essas sete aí. A gente só vê as sete, as do firmamento, como dizem os religiosos. Então, obrigada, Juju. Eu que agradeço, Nájula. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.